O Golf Comfortline, a frente dele não conta com um friso cromado na parte inferior do para-choque presente na versão Highline, que a gente também vai mostrar nesse vídeo fazendo um paralelo entre as duas versões, comparando as duas versões de entrada Comfortline e a versão de entrada do Highline Então esse é o Comfortline, a gente já viu a frente lá, não tem o friso cromado Na traseira, a diferença dele é o fato de não contar com lanternas em LED As lanternas são convencionais Então tem elementos convencionais, inclusive essa lanterna é a que é utilizada no Golf vendido nos Estados Unidos As rodas do Comfortline de entrada e do Highline também são as mesmas, rodas de 16 polegadas Os retrovisores não tem rebatimento elétrico E o farol dessa versão Comfortline, novamente a gente não tem o friso cromado na parte inferior E agora o Highline, já podemos ver na parte inferior do para-choque o elemento cromado Diferenciando essa versão Highline, tanto na frente quanto na traseira Pelo fato do Highline contar com lanternas Com elementos em LED Então as lanternas do Golf Highline, esse é o Golf Highline DSG automático Versão de entrada também, não tem o pacote elegância, nem o exclusivo, nem o premium A versão básica do Highline Também DSG Então a gente vê que na lateral é muito parecida com a Comfortline As mesmas rodas de 16 polegadas, rodas bonitas Porém de 16 polegadas E a frente da versão Highline de entrada Aí a gente vê o friso cromado na parte inferior E os faróis de halogênio que também são iguais a da Highline E aí o interior da Highline A gente vê o revestimento em veludo com alcântara Um revestimento realmente bem sofisticado E diversos elementos em black piano Conferindo um requinte adicional ao interior do carro Ar-condicionado é do tipo Climatronic Freios de estacionamento com acionamento eletro-hidráulico E acabamento interno realmente de alto nível Que a gente observa no Golf Highline É isso que a gente está mostrando aí Todas as peças em preto black piano Conferem um requinte Uma distinção ao interior bem interessante Sobretudo no Golf que apresenta um acabamento muito acima da média Da categoria que ele se insere O Golf realmente impressiona muito pela qualidade do acabamento Tanto pela montagem quanto pelos materiais adotados E esse aí já é o Comfortline Versão mais barata Então versão mais barata Bancos em tecido Não existe o alcântara Porém uma DSG O ar-condicionado não é automático É do Climatric E o painel No lugar dos elementos cromados Você tem Dos elementos em preto black piano Você tem elementos em prata Então é o interior mais simples Do Comfortline Então a gente conseguiu fazer um paralelo aí Entre o Golf Comfortline e o Golf Highline Existe uma diferença de preço Entre eles aí Que acaba fazendo com que Muitas pessoas tenham optado pelo Comfortline pelo preço Mas o Highline também é uma boa opção pelo acabamento E aí